O que é a palavra do Senhor? Depois que você fizer tudo o que foi dito para você, Gilgal, você volta e você espera sete dias, espera até que eu volte, para que também o sacrifício seja feito. Eu vou fazer o sacrifício, mas Deus está com você. Depois de ter acontecido tudo, querido, Saul, o rei Saul, depois, mesmo de Deus ter dado tantas vitórias a ele, mesmo depois de Deus ter dado tantas conquistas a ele, ele voltou e ele imaginou que Samuel estava demorando muito e ele próprio, então, foi fazer o sacrifício que não era devido, mas somente ao profeta. E então, quando Samuel chegou, Samuel disse, Saul, você está louco, você deveria me esperar. Mas Deus havia dito no coração de Samuel, Samuel, eu cansei de Saul, Saul tem me desobedecido, vai lá ver o que ele fez. E quando Samuel chegou, querida, Samuel se entristeceu muito por aquilo que aconteceu. E Samuel disse, olha, Deus vai levantar outro melhor do que você, alguém que aprenda a ouvir a voz dele. E quando Samuel, então, ia saindo da presença de Saul, Saul rasgou as vestes de Samuel com um sinal de rebeldia. Samuel disse, assim, Saul, como você rasgou as minhas vestes, assim também será rasgado o teu reino. Saul se entristeceu muito e Saul passou, a partir daquele momento, a não sentir mais a presença de Deus, Deus retirou aquilo que era precioso, que era o Espírito Santo que estava na vida de Saul, para que ele obtivesse tantas vitórias. E Saul passou a estar, então, perturbado. Passou de ser um homem usado por Deus, para ser um perturbado, a ponto de incomodar o reino de Deus e aqueles que são do Senhor. Sabe, querido, o que eu posso aprender nesse momento de reflexão com essa passagem bíblica? Que o Senhor, Ele nos dá tantas vitórias, que o Senhor nos abençoa tanto, que o Senhor nos dá tanta graça, abre tanto a nossa visão, com relação ao reino de Deus, com relação à vida, com relação a tantas coisas, o Senhor tem nos destruído tanto, querido. E nós entendemos que, o porquê que nós vamos sair, como diz até mesmo um ditado no mundo, porquê que nós vamos sair de um time que está ganhando? Porquê que nós vamos mexer em um time que está vencendo? Porquê que nós vamos mudar os jogadores de posição, as atitudes? Porquê que nós vamos tomar outras atitudes, sendo que aquilo está nos dando vitória? O servir a Deus está nos abençoando de tão forma, tão grande. E porquê que nós vamos partir por outro caminho, se o caminho que nós estamos é o único caminho que realmente pode nos trazer esperança? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a Bíblia que é a Palavra de Deus, nós ainda conseguimos encontrar esperança em nosso coração. Quando olhamos para o mundo e vemos governos e reinos disputando entre si mesmo, e a nação no meio sofrendo toda a pressão e opressão, e tantas pessoas entrando até mesmo em processo de depressão, por causa de tantas aflições. E nós entendemos que o mundo não tem esperança, porque o mundo confia nos homens e faz aquilo que acha por bem. Mas nós, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós aprendemos a confiar no Senhor, independente das circunstâncias de quem reina nesse mundo, há alguém que reina aqui dentro do nosso coração, e há alguém que reina no teu coração. Independente do reino, do partido, de quem é o candidato, independente de qualquer coisa, existe um rei que é sobre todos, um rei que é rei dos reis, e um Senhor que é Senhor dos senhores. Ele é que predomina, Ele é que determina o que vai acontecer no ambiente em que Ele reina. Esse é o ambiente. O teu coração, a tua vida também. É o ambiente de Deus. E se não é, pode se tornar, a partir do momento que você entregar realmente a tua vida para Jesus, e reconhecer o Senhor e o dEle dentro de você. Então, querido, eu convido você para esse momento de reflexão, para realmente para você pensar, analisar e refletir realmente nas coisas de Deus e na vida. Não vale a pena viver sem Deus. Não vale a pena viver sem Jesus. Ele é aquele que devolve nossas expectativas, dá uma fé para nós, a fé sobrenatural, e é aquele que dá esperança para cada um de nós. Nós podemos colocar a nossa confiança em Deus. Nós nunca vamos nos decepcionar. Nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Ele é aquele que se renova para nós a cada dia. Renova a misericórdia, renova a esperança dentro de cada um de nós, renova a fé cada vez que nós meditamos naquilo que Ele tem para cada um de nós, que é a Bíblia Sagrada e a sua palavra. Eu quero que você seja grandemente abençoado nesse dia, mas para que você tenha um dia alegre, realmente, tua esperança precisa ser renovada em Deus. Leia a Bíblia, ore a Deus, cante louvores a Deus, reconheça a Deus na tua vida, entrega o teu dia ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Reconheça, declare para Deus, Deus o Senhor é o Senhor do meu dia, do meu ser e do meu dia. Eu entrego mais uma vez esse dia nas tuas mãos. Você vai ver qual é a diferença, que diferença vai acontecer nesse dia e que dia totalmente oposto de tantos outros vai ser esse dia, porque você entregou ao Senhor. Tá bom, querido? Deus abençoe grandemente o seu dia em nome de Jesus, não importa como é que Ele foi até agora. O importante é que a partir de agora, quando você reconhecer isso que eu acabei de comentar com você, tem certeza que a tua visão vai ser diferente para aquilo que está diante dos seus olhos, porque você vai enxergar muito mais do que aquilo que está diante dos seus olhos, você vai começar a enxergar com os olhos do teu coração. Amém, amado? Glória a Deus. Querido, eu fico por aqui mais uma vez e nós vamos deixar nosso encontro marcado até o nosso próximo momento de reflexão. Deus abençoe, um abraço. Até lá. Olá, graças e paz, abençoe sua vida em nome de Jesus, eu estou aqui nessa hora exclusivamente para pedir para você se inscrever no meu canal para que você deixe o seu like, o joinha e para que você também compartilhe esse vídeo com tantas outras pessoas para o nosso crescimento. Tá bom, querido? E pedindo uma última coisa para você, clica aí no sininho para que através disso você possa estar recebendo notificações. Cada vez que eu postar um vídeo, você vai estar sendo notificado pelo YouTube. Tá bom, querido? Amado. Então, é isso aí. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Nós vamos deixar nosso encontro marcado até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Um abraço, que ela tem paz. Até lá. Um abraço, que ela tem paz. Obrigado.